Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região, tá no ar, é o Brasil Urgente pra Campinas e também pra toda a nossa região, nesta quarta-feira com cara de sexta-feira, né? Tá com cara de sexta-feira, pois é, porque tem muita gente botando o pé na estrada, é o feriado prolongado pra você e aqui na tela da Band tem todas as informações da saída pro feriadão prolongado nesse Brasil Urgente e que antecede as notícias do Brasil e do mundo com o da Tene depois no Jornal da Band Olha, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, vamos começar prestando serviços, Ney? Tem como mostrar aqui as imagens da concessionária Autobão, o sistema é agora Bandeirantes, porque olha, muita gente já tá colocando o pé na estrada, tem muito trânsito já, esse é o 25 da Bandeirantes O trânsito fluindo de forma bastante intensa agora na chegada à capital paulista, o motorista já vai encontrar pontos com congestionamento, viu? No acesso ao Rodoanel e também na marginal do Rio Tietê, ainda não tá interferindo no 13 da Bandeirantes, mas na capital paulista já há problemas O Rodoanel também tá parado agora pra quem segue no sentido do sistema Anchieta Imigrantes, isso porque muita gente vai querer seguir viagem pra praia E aí, vale uma pena, hein? Ir pra praia, hein, Marcão? Que delícia, hein? Pézão pro alto, barrigão pra cima, descansando na praia, água de... bastante água de coco pra ficar hidratado na praia, né, Marcão? É uma maravilha, tá aí o 19 da Bandeirantes, um movimento já intenso, nas estradas, atenção, se você vai pegar a estrada, se você vai enfrentar o estradão, dá uma olhada no seu carro, faça a revisão Eu mesmo levei meu carro, revisão nos pneus, outro dia desse, troquei os pneus, porque o pneu é uma medida de segurança importantíssima, né? Se você tem um pneu com boas condições, você certamente faz uma boa viagem Essa é a região de Jundiaí, não é não? O acesso à Avenida Jundiaí... Olha só como é que o trânsito já tá intenso, hein? Segue bastante intenso, o céu tá fechado, não chove, mas pancadas de chuva não estão descartadas não, viu? O motorista tem que dirigir com bastante cautela, é a saída desse feriadão, conta comigo aí, ó É quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira e o camarada que sai pro feriadão prolongado só volta na quarta da semana que vem Eu, hein? Descansa e descansa a beça, hein? Descansa e descansa a beça Daqui a pouquinho tem mais das estradas, mais da prestação de serviços, ao vivo aqui na tela da Band Como é que é? Tem helicóptero aí, ô Vinícius? Ah, tá bom, então daqui a pouquinho a gente vai trazer imagens do céu de São Paulo pra você aqui na tela da Band Então, rápido intervalo comercial, eu volto já com muito mais pra você Olha, tem o caso de um menino de 12 anos, é isso? De 12 anos que desapareceu durante o toque de recolher em Hortolândia Eu volto já com essa história, não saia daí, é rapidinho, eu tô te esperando Abertura 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 Obrigado.